Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevão, esse aqui é o meu canal, e hoje eu vou dormir num hotel cápsula aqui em Tóquio, no Japão Viajantes, quem vê os aviões que eu pego, não vê as malas que eu carrego, não vê a farofa que eu faço nas ruas de Tóquio Olha que blogueirinha aqui gente, que é tecnológico, o que é isso aqui? Não sei o que que é não, mas bem legal Cheguei no hotel cápsula, que será meu último hotel, minha última parada aqui no Japão, antes de ir embora Por fora o hotel cápsula parece um hotel normal, mas ele é bem diferente do que os outros hotéis Já fiz meu check-in, estou aqui com a minha chave, as instruções, o que eu posso fazer, e os andares são separados, homens e mulheres E assim que você faz o check-in, eles te dão esse kit com toalha pra você tomar banho, com a pantufa pra você usar, que aqui você tem que usar a pantufa E vem até, olha isso aqui, vem um pijaminha, olha que coisa mais legal, você usa um pijaminha e uma escova de dente, bacana, melhor que muito hotel por aí O hotel também tem essa área comum aqui, se você quiser socializar, comer ou trabalhar, na verdade eles acabam usando isso aqui mais pra trabalhar mesmo Porque eles não costumam socializar muito em hotel cápsula Então são dois elevadores, um pra homens e um pra meninas, logo aqui, olha só que loucura Eu não posso entrar nesse, minha chave só abre esse aqui, olha que coisa mais louca, vamos lá Olha lá, mandaram o quarto, e aí eu recebo uma chave com o QR Code que vai abrir meu armário e meu quarto Uau, olha só, aqui tem um sinal pros quartos, olha o desenho dos quartos, uma janelinha de tão pequeno que é Olha lá, Sleep Rod Capsule Hotel, que é o hotel cápsula em japonês, que é como se fosse em inglês, só que na pronúncia deles, no katakana Tudo super fácil de ver aqui ó, Slipper, que é o chinelinho Se você for jogar lixo também, aqui tem cada lixo, tem o desenho, não tem nem o que se preocupar O meu é 416, então é pro outro lado, tem os números aqui no chão, achei você, meu filho Abra aqui meu filho, eu coloquei o QR Code, tchuuu, leia Tadam, olha só temos o que, é como se fosse um armário, porque os hotéis cápsulas na verdade Não foram feitos pra você que quer tirar férias e quer passar uma semana na cidade Os hotéis cápsulas surgiram na verdade em 1979 aqui no Japão pras pessoas que precisavam dormir na cidade, não iam voltar pra casa Então muitos executivos, principalmente, que saiam tarde do trabalho ou que acabavam bebendo demais E ficavam meio louquinhos, poderiam acabar perdendo o metrô ou simplesmente não queriam voltar pra casa Pra dar aquele alô pra esposa alegre demais Então eles dormiam aqui no Hotel Cápsula e no outro dia já iam trabalhar Porque Tóquio é gigantesco, você pode levar horas e horas pra ir pra algum lugar aqui dentro Quase não coberam minhas coisas, olha isso aqui Olha, tá amontoado, porque o hotel não foi feito pra você guardar muitos volumes Isso foi feito pra você guardar pouca coisa, tanto que tem só dois cabides e o espaço pra você colocar um terno, uma calça ou uma camisa Chega, banheiro esse aqui ó, é um banheiro comum, como se fosse um hostel, como se fosse um albergue E temos o que? Temos privado inteligente? Temos privado inteligente, meu filho, que abre sozinha quando você chega por sensório, é uma delícia Estevon, você não vai fazer um tour nessa privada incrível, mostrar como funciona uma privada incrível no Japão? Sim, este vídeo incrível, que eu já falei incrível 20 vezes, já está aqui no Youtube ou deve sair nessa semana Fique ligado, se ele já saiu, vou deixar o link aqui, se não dá uma olhada nos vídeos do Japão Foram 15 vídeos já do Japão, tem muito conteúdo legal do Japão pra você ver esse país incrível e diferentão Entende? Sabe como é que é? Agora vamos pro quarto? Vamos pro quarto, chega, vamos fazer esse quarto cápsula Carazinho que a gente entra tá escrito quiet please, ou seja, silêncio por favor Só que eu já conversei com o pessoal na recepção, pedi pra ser o primeiro a fazer o check-in e poder filmar tranquilamente Eu tô me sentindo como se eu tivesse 50 anos no futuro Como muita gente chega à noite e já tem gente dormindo, eles fazem de tudo pra facilitar, olha só Então eu venho aqui, o meu é 416, tem uma setinha, apontando Então já aponta pra escada, ou seja, o meu é em cima, se fosse de baixo, teria a seta pra baixo e eu dormiria embaixo Então bora subir pra vocês conhecerem meu quarto e a gente descobrir o que tem pra fazer num hotel cápsula Um dos menores hotéis do mundo Esse hotel é muito pequeno, cabe só uma cama de solteiro aqui dentro Pelo menos a cama é bem espaçosa, ela é bem larga, aí tem um travesseiro, olha que travesseiro diferentão, é em forma de lua Ai que pesado, eles colocam um negócio pesado aqui no travesseiro, alguém sabe por que isso? Aí aqui você regula a luz do seu quarto, ó, apaga e acende Tem também uma tomada pra você carregar o que você precisar Como no Japão eles pensam em tudo, tem também como se fosse um criado mudo bem minúsculo Pra colocar uma água ou um celular, por exemplo Estevam, e se eu tiver frio, tenho uma ideia de onde esperando, gostosinho também Agora pra você dormir você fecha isso aqui, ó, eu vou sentar no seu próprio cubículo Estevam, e se eu tivesse em sono? Meu filho, tu pode ler um livro, tu pode curtir o seu momento aqui tranquilo Ou um metro e meio quadrado Ou nem isso, eu não sei quantos metros quadrados tem, esse hotel caso tem uns dois metros quadrados Agora eu vou deitar pra testar, vamos ver se eu caigo aqui primeiro Eu sou muito grande, eu tenho 1,81m, pro Japão isso é grande No Brasil eu sou, acho que não muito grande, né, mas no Japão eu sou Cabe super, acho que essa cama deve ter uns dois metros Eu caigo tranquilamente aqui, dá pra dormir, dá pra deitar e rolar E dá pra dormir até em dois aqui, mas não pode, hein Quando você chega eles deixam bem claro que o hotel é individual Então deixa o seu like se você tá gostando de conhecer hotéis cápsulas, conhecer o Japão comigo Porque vem muito mais por aí, tem muita coisa legal Ainda vou mostrar mais vídeos do Japão, tem o Tudo da Privada, não perca esse Tudo da Privada que promete Eu vou ficando por aqui Não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar onde você quiser como Japão Eu uma vez acreditei que eu ia pro outro lado do mundo, que eu ia conhecer esse mundo inteirinho E eu já consegui Muito obrigado por estarem sempre comigo, sempre do meu lado, sempre viajando junto Isso pra mim significa o mundo, viajantes Valeu, que venham os próximos destinos Coreia, China, Tailândia, onde você gostaria que eu fosse? Comenta aqui embaixo, a viagem pro Japão tá acabando Mas tem muito conteúdo legal por vir Fechou? Vejo você no próximo destino viajantes Até mais, deixa esse like aí meu filho E se inscreva que eu tô de olho Quem não deixa like eu tenho um aplicativo aí que denuncia